As entregas não param. Os materiais do Sistema Estruturado de Ensino estão chegando em todas as escolas da rede estadual. A Arana da Educação já recebeu os livros para iniciar o ano letivo. As entregas também estão acontecendo nos 141 municípios do Estado. É o governo de Mato Grosso garantindo a melhor educação para os estudantes. Somos todos educação.